Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Já no regresso das férias, voltamos ao contacto com o nosso jornalista do Record, Armando Alves Para nos falar do desporto e mais concretamente do futebol Bom dia, Armando Alves Concretamente vais falar de... Bom dia, olha, podemos falar de muita coisa Porque aconteceu, de facto Aconteceram coisas muito relevantes no mundo do desporto Desde a última vez que participamos aqui na antena da Rádio Balvor Mas vamos focar-nos, porventura, nas mais recentes Por estarem mais em discussão entre os nossos concidadãos do Conselho Digamos, e terem a ver com o Portivo Nesse Que começou muito mal a temporada E na última jornada já conseguiu, digamos que Apagar um pouco essa má imagem Exatamente Com uma goleada expressiva por 5-1 diante do Marítimo Na estreia de um velho conhecido da casa Porque, de facto, foi o primeiro jogo de Ricardo Pessoa Como treinador principal à frente do Portivo Nesse Mas estamos a falar de alguém que tem quase 20 anos de serviço De serviços prestados ao clube Primeiro como jogador E depois como treinador adjunto E, portanto, trata-se de um regresso De... Uma pessoa... Um regresso feliz, não é? É De uma pessoa que se chama Pessoa Sim, sim Que por acaso não é Algarvio É alentejano, tem das novas Mas que tem uma relação muito particular Com este clube e com esta cidade E esperemos que tenha sucesso nesta tarefa A que agora se propõe Como dissemos, o Portivo Nesse começou mal a temporada Sob o comando de Sérgio Vieira Um treinador que já subiu 3 vezes de visão E a aposta era tentar devolver o Portivo Nesse À primeira divisão Mas as coisas não correram de feição Dois empates fora Uma derrota pesada em casa com a União Bairia E o treinador acabou por sair Sucede que o Ricardo Pessoa Que nas últimas duas temporadas Tinha alcançado duas promoções No Lusitânia dos Açores Primeiro subiu dos campeonatos digitais Ao campeonato de Portugal E depois do campeonato de Portugal À Liga 3 E portanto, fruto dessas duas subidas Voltou a colocar um dos mais conhecidos clubes Dos Açores Num lugar de relevo nas competições nacionais Entretanto abandonou o projeto E surgiu esta possibilidade De regressar a Portimão E digamos que é uma espécie de casamento perfeito O Portimão Nesse Precisava de mudança E o Ricardo Pessoa Vem para um espaço que conhece bem Para um clube que serviu durante muitos anos E nada melhor do que Alguém que já conhece os cantos à casa Muitas vezes O próprio Benfica Se quisermos ir para uma dimensão nacional Recentemente também Foi buscar o Lás, não é? Exatamente Um treinador que também já conhecia os cantos todos à casa E portanto, de alguma forma Esse conhecimento às vezes é muito importante Em fases críticas Porque evita aquela chamada fase de adaptação É que enquanto Quem chega Anda por ali aos apalpões E não conhece bem a casa Já perdeu mais dois ou três jogos E depois as coisas complicam E o campeonato não espera, não é? Exatamente E no caso do Ricardo Pessoa Foi chegar, ver e vencer Porque o primeiro jogo Correu de facto muito bem Uma vitória clara Diante de uma equipa Como o Marítimo Que tem excelentes jogadores O resultado Pode ser De alguma forma enganador Para quem não conhece O que é a segunda liga Na segunda liga O último ganha facilmente ao primeiro Pode registrar-se Ocasionalmente uma goleada As equipas estão muito niveladas, é? Sim, sim, sim É tudo muito nivelado Muito competitivo Muito duro É um campeonato extremamente duro Mais do que se possa pensar E atenção É um campeonato também Com muita qualidade Com jogadores com muita qualidade Por exemplo O Portivo Nense Tem agora Dois, três, quatro Jogadores Que chegaram recentemente E que vieram acrescentar Qualidade ao grupo E acreditamos Que a equipa poderá Digamos que Endireitar a rota Que começou torta Mas ainda há muito tempo Ainda há muito campeonato Para o FET E portanto as perspetivas São de Alguma recuperação De A construção Mas este interregno Agora de quase duas semanas Foi bom, não é? Foi bom para alguns Mal para outros Eu costumo dizer-se Que só se sabe Se as paragens Estão boas Quando vem o jogo seguinte Pois foi Se ganhares o jogo seguinte A paragem foi ótima Se perderes o jogo seguinte A paragem não te ajudou Mas de facto Para equipas Que mudaram muito O seu plantel E foi o caso Do Portivo Nense Foi também o caso Aqui dos indiferenças Da primeira divisão Que também Está a fazer o pior arranque Da sua história Com quatro rotas seguidas Mas olhando Para o caso concreto Do Portivo Nense Registaram-se muitas mudanças Muitas saídas Naturalmente também Muitas entradas E é sempre difícil Sobretudo Quando essas mudanças Se operam Já com o campeonato Em andamento E como se sabe O campeonato começa E depois ainda há várias semanas De mercado aberto E então Registam-se entradas E saídas E depois aquilo que era A equipa No início do campeonato Já não é O que é A quarta jornada Por aí E naturalmente Que há todo um trabalho A fazer Há que reorganizar Digamos a equipa Procurar colocar em forma Aqueles jogadores Que ingressam Tardeamente no grupo Muitos deles Que não fizeram A pré-temporada E depois Por força disso Só podem render Lá mais à frente Há uma série Há uma conjuntura Que depende Varia muito De clube para clube Têm os seus casos Específicos No caso do Portimonense Muitos jogadores Que não estavam Em competição Muitos jogadores Que não conhecem Ou que não conheciam O futebol português E portanto Tudo isto demora Tempo E há que dar tempo Também Há algum tempo A ordem da pessoa Para construir Uma equipa Do Portimonense Como se quer Ganhadora Competitiva Capaz de andar Nos lugares de cima Da segunda liga Para o objetivo Último É esse Devolver o Portimonense Na primeira linha E para concluirmos Armando Alguma coisa Mais a acrescentar? Pois de tanta coisa Que já foi dita Não é? É verdade O que se pode dizer Aqui em relação Ao futebol Algarvio Estamos ainda Numa fase inicial Como dissemos As coisas Para o lado Do Ferenc Estão a correr mal Porque em 4 jogos Perdeu os 4 O Portimonense Em 4 Só ganhou 1 No campeonato De Portugal Temos o Loltan E o Moncarapachense Relativamente bem O Lagoa Assim e assim E esperemos Que todos eles Possam rubricar Épocas muito positivas E que no final O Ferenc Possa festejar A permanência Na primeira divisão O Portimonense Possa festejar O regresso À primeira divisão E que no campeonato De Portugal Alguma das equipas Algarvias Possa festejar O regresso À Liga 3 Porque neste momento Não temos representante Na Liga 3 E é importante Preencher esse espaço Para que a região Esteja representada Em todos os campeonatos nacionais Ora, muito bem Obrigado Armando Alves Uma vez mais Agradeço a tua colaboração Em dois dedos De conversa Um abraço Até à próxima Um abraço Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM Dois dedos de conversa O que é isso?